Motherboards Intel É uma confusão do caralho o que eu tenho a dizer Eu acabei de testar Vocês ainda não viram Estão aqui Porque ainda não sei no Youtube Acabei de testar um 10700F Adoro o processador O meu problema com as motherboards é E eu acho que estes processadores são muito bons O que eu testei agora Foi o 10700F Que Está no preço, pelo menos aqui O preço mais alto dos últimos tempos Até que ele já teve a 265 Nós vimos há muito poucos dias Acho que era a 265 Mas ainda assim, ainda assim para esse preço é bom Mas quando estava a 265 Caralho, era 1010 mesmo O problema é, estes processadores Têm o F, ou que não têm nada Ou melhor, estes processadores que não têm o K Não se iludam Vocês vão ver no teste que eu fiz As variações de comportamento possíveis Estes processadores têm uma margem Para brincar Que vai afetar muito o desempenho Possivelmente Este processador, por exemplo Tem 65W de TDP Vou dar um exemplo Simples Que está com mais detalhe no vídeo Se tu disseres Depois há motherboards Aí começa o problema Há motherboards Que vão dizer ao processador Tu não passas de 65W de TDP Tirando aquela curta duração Não passa 65W, chega aqui Fechou Morreu E, por exemplo Com a motherboard que eu testei Ele deixava o processador consumir De forma constante Até 160W 160W e uns trocos Ok? Há uma discrepância grande Em termos de frequência Em último caso Vai-se traduzir em desempenho Significa que existe Por exemplo Em carga máxima Com a margem que tu tens Para brincar Com o consumo de energia Autorizado dele Em carga máxima Ele pode estar a trabalhar Dependendo também De qual o programa Que está a dar carga máxima Ok? Não é igual para todos Mas Por exemplo Nos testes que eu fiz Incluí o Blender Ele pode estar a 3.3 Em carga máxima Ok? Ou Até 4.6 4.6 Fixo Em carga máxima Ou A 3.3 Existe uma diferença Que parece-me a mim Que é gigante Tudo bem que a 3.3 Ele está a consumir 65W Tudo bem que a 4.6 Ele está a consumir 160W Mas existe margem Para brincar com os processadores E existe A possibilidade Tu Eu nem quero uma coisa Nem outra Eu quero que ele não passe Por exemplo Nunca de 140W Porque 140W Para mim Imagina Na tua situação Com a tua motherboard A tua refrigeração A tua caixa 140W É extremamente fácil De arrefecer Arrefecer E tu metes lá Oh caralho Não passa 140W E ele não passa 140W Se tu lhe disseste Para ele não passar 140W Mas tens uma margem Muito grande Eu posso dizer Que Da maneira Que eu programei Este processador Para ser utilizado No dia-a-dia Ele já está a ser utilizado E eu programei O processador Para não passar De forma constante De forma sustentada De 120W Ou 125W Já nem me lembro A 120W ou 125W Que eu programei Ele pode temporariamente Consumir um bocadinho mais Mas estabiliza a 120W Se lhe deres carga máxima Significa o quê? Que neste contexto Que nós somos todos gamers Malucos Que este processador Da maneira que eu o configurei Para De forma sustentada Não passar de 120W Ele quando está em jogo Num jogo Onde ele está a utilizar 20% a 50% de CPU Às vezes Momentaneamente Consome 60% ou 70% de CPU Com aqueles picos normais Não é? Numa situação de jogo Típica Onde nem estás a puxar Para o máximo Nem está a trabalhar A 10% Vai flutuando Ora está a 30% Ora está a 60% Ora está a 70% Ora cai para 30% Ele está fixo A 4.6 A 4.6 Ponto Num só Nem 10 Está a fixo A 4.6 Se ele utilizar Muito pouco CPU O NUC e o O2 Até vêm para os 4.8 Mas está ali Estás a usar Está a um jogo Está a consumir 40% de CPU Está a 4.6 Está a consumir 60% de CPU Está a 4.6 E se tiver um pico Para 90% de utilização Como por exemplo Eu programei Caso seja Por um bocadinho Estás autorizado A gastar mais Se não for muito tempo Mesmo que ele Utilize 90% do CPU Que num processador Deste é muito difícil Ele mantém os 4.6 A única situação É que como eu marquei 120 Disse Não passas 120 Numa situação Onde ele esteja Muito tempo seguido A trabalhar A 100% Ele vai baixar o clock Que eu já não me lembro Exatamente em qual é que fica Mas fica 4.2 Ou 4.3 Algo aí Numa situação De 100% de uso Longa duração Se tu obrigas A consumir 65W Mesmo em jogo Ele vai cair muito De 4.6 Pelo menos Alguns núcleos Vai cair muito Desta frequência Ele não consegue Manter frequências De 4.0 Para cima Dependendo Da porcentagem De uso Do CPU Em situação de jogo Para respeitar os 65W Eu não estou a dizer Que vocês devem ter O processador Um desses A consumir 160 Ou algo que é Mas alguma coisa In between Não é? É relativamente fácil De arrefecer Fácil para a VRM E fácil para a fonte Onde é que se enquadra As motherboards aqui? Pois aqui é que está O grande foda-se Onde é que se enquadram As motherboards? Porque a motherboard aqui Pode e vai Na pior das hipóteses Interferir muito Com o desempenho Do CPU Porque por exemplo Eu venho aqui Se pegarmos No exemplo Deste CPU Vamos a um caso extremo? Querem ir a um caso extremo? Se formos a um caso extremo Eu não preciso De pegar nesta motherboard Para saber Que ela não vai aguentar Aquele processador A consumir 160 E certamente Nem sequer Tem A possibilidade Na BIOS De o fazer Até estar bloqueada Provavelmente Essa opção Portanto Há coisas a ter em conta Que é Quais motherboards Têm a opção De deixar o processador Consumir mais Porque estamos a falar De processadores Bloqueados Mas que tu consegues Fazê-lo Ter um bloco Muito mais alto Ou muito mais baixo Então é bloqueado Ou é desbloqueado? Pois Atualmente Um processador Intel Bloqueado Significa que é bloqueado Naquele teto máximo Mas entre o mínimo Que é respeitar O TDP E o teto máximo Tu tens Muita margem Para brincar E é por isso Que eu gosto De estes processadores Porque Tirando Entusiastas Que gastam O que for preciso Em refrigeração Fonte Board E isso tudo Para o utilizador comum Não vale a pena Ter um processador A consumir 200 watts E como é que ele Já deixa ir Até 160 Naquele caso Com aquelas configurações Já é até mais Do que Muitas pessoas Deverão querer usar Não é? Até preferem Que ele consuma menos Mas tens uma margem grande Quais motherboards Te deixam brincar Com essas opções E quais motherboards Caso tenham a opção De ele consumir mais A VRM vai aguentar Pois Aí está É extremamente complicado Porque Quais VRMs Aguentam Opá Volta e meia Vão saindo testes De VRM É uma coisa objetiva Não é? Tu vês Que lá O hardware unbox Pegou numa Numa board X E aquela porcaria Com o O i7 Ou o i9 Ou o i5 Dependendo do processador A consumir 120 watts A VRM não aguentou Pá Esquece Põe essa de fora Se queres um processador Que vá a consumir 150 watts É uma coisa objetiva Ok Esta board Fisicamente Não aguenta Testa carga Ponto Se é para usar com essa carga Ponto fora Essa é uma análise objetiva Desde que alguém já tenha feito o teste por nós Uma pessoa vai à net Confirma Opá Aguenta com margem Ou não aguenta Em termos de funcionalidade Há duas coisas a ter em conta Primeiro Quais motherboards Por pré-definição E eu já tenho um vídeo A mostrar Como tu consegues Ver isso por ti Quais motherboards Vêm pré-definidas Para Ultrapassar o TDP Simplificando a coisa E quais motherboards Vêm pré-definidas Ela vai ter algumas opções É óbvio E eu não te vou dizer Para que um caso Um i9 Ou um i7 Com uma board De 80 paus Esquece Não faz sentido Mas com um 10400F A mesma questão De haver uma margem Para brincar Existe E faz muita diferença No fim E aí importa Ver as motherboards Mais Mais Básicas Porque assim Muitas vezes Eu sugeri Para os processadores Kappa Tu Limitares Ou desativares Opções do Multicore Enhancement Quando alguém Me diz assim Oh What Comprei o i9 Meto-lhe o Outra Cooler 360 Dou-lhe um bocado De cheirinho E o desgraçado Chega a 90 graus O que é que eu fiz Errado Tu nada A motherboard Encornou Que quer bater Um recorde Cinebentes Porque é sábado à tarde E ela ou sábado à tarde Quer bater recorde Cinebentes E tu tens que dizer A motherboard Oh chiu Está quieta Nem 8 nem 80 Em muitos Procedores Isto via-se muito No caso O 9900K Que é outra coisa Que mudou No No 9900K O MCE O que fazia Até essa geração O que fazia era Qual o clock O turbo máximo Do processador É 5.0 Vamos pôr todos os núcleos A 5.0 O MCE Atualmente Não funciona assim O que vem pré-definido Tu ativas o MCE Tens um processador Que diz Turbo máximo 4.8 Mas ele fica em carga máxima A 4.6 O MCE Já não é todos os núcleos No turbo máximo E já tens que marcar A opção 5 All cores Mas isso tudo Eu já mostrei Na BIOS Como fazer A questão é Num 10400F Isto faz muita diferença E a melhor dica Que eu posso Dar É Se queres Descobrir-se Até que ponto Podes poupar No meu bordo Primeiro Tenta descobrir Isso pode Dar trabalho Não é intuitivo Mas no manual De instruções Da madreboard Tu consegues ter Vendo Nas opções De BIOS Se tens opções Para brincar Com os consumos De energia Do processador E se tens As opções Do multicore enhancement Pelo menos Se ela tem Consegues ver Ok Quando são bordes Mais caras Vão ter sempre Algumas opções Os nomes Vão ser diferentes Nós vimos agora Nas B560 Que havia Aquela Que tinha opção De air cooler Ou water cooler O teu processador Tem um air cooler Ou water cooler E tu escreves O que é Marcas o que é E ele dá-te Mais ou menos boost Ou era stock cooler Dizia stock cooler Ou water cooler Já não me lembro Já não é intuitivo Estás à procura De uma opção De consumos de energia E ele tem um automatismo Baseado nisso Mas tu podes sentar A ver no manual Se existe opções Para poderes brincar E depois Tenta ver Mais ou menos Qual é o consumo Que ele vai Que ele vai ter O processador E vê se essa Motherboard aguenta Aí É uma análise Objetiva Que se pode fazer Com base No teste De alguém E no limite Tenta perceber Como é que se faz isso Para poderes brincar Porque imagina Compras uma motherboard Tem as opções Sim senhor Ela deixa-te brincar Mas compraste um processador Que quando tens O consumo máximo De energia Desbloqueado Mesmo que seja Um processador Não capa Isso acontece Numa motherboard Onde A VRM Rapidamente Bate 100 graus Com bem Recuas um bocadinho Nas opções Como é que se sabe O que é que vai acontecer Olhando para a motherboard Não sabes Por exemplo Se me dizes assim Olá Te vou meter Vou comprar Um 10900 CF Um 11900 Vou colocar esta Board Não Não deves colocar Um Lenovo com isto Mas se me dizes assim Olha já comprei Foda-se O que é que vai acontecer Eu não sei Eu não sei Eu não sei quais opções A motherboard Vai colocar Nesta em particular Eu não sei quais opções Tu vais ter disponíveis Infelizmente É É um trabalho Que requer Uma análise Caso Acaso Não existe Nenhuma regra Que dê para aplicar aqui Isto é bom Na medida em que Estes processadores Têm flexibilidade Mas é mal Porque é uma confusão Do caralho Eu consigo dizer Por intuição Não é uma certeza Mas é por intuição Que esta motherboard Se eu lhe espetasse O 10700F Ele não estaria Com os mesmos Cloques Que estava Que eu pus a trabalhar E se Ela me der a opção De expor A VRM Não vai Aguentar Punto E tu vens aqui Aqui não Mas vais À página do produto E diz lá Que ela aguenta Esses processadores Todos Mas ela não vai Aguentar Se ultrapassar O TDP E eu acho Importantíssimo Ultrapassar Um bocadinho O TDP Desses processadores Do 10700F Do 10700F Do 10400F Porque aí é que está A vantagem do processador Não é ter o processador Limitado a 65W Mas também não quer dizer Que pegues no i7 E o ponhas A consumir 160 Mas alguma coisa Nos intermédias Infelizmente Não há uma regra Que te possas aplicar Para as motherboardes Transcrição e Legendas Pedro Negri